Música 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 600 mil pessoas acabaram em participar desse número A gente chega aqui no meu lado esquerdo Tem várias pessoas perdidas Engraçado Que a Benfeber, querida, né? Agora tá na verdade Ela fica ali Não tem nenhuma ocorrência nas festas de Reveillon aqui Só um monte de criança perdida Mas depois a gente acha Mas vamos perder as crianças 5 quilômetros aqui no ano As crianças não Cadê as crianças? Agora tem Quem é que tá perdida? Quem é que tá perdida de verdade? Eu preciso saber Tá para ser chamada de escola, é isso? Quem não tá presente, levanta a mão Depois vocês quiserem Aqui a lista dos perdidos E não diz Porque a pergunta que eu tô vendo Tem um bocado de infundida Vou chamar o Lenin Na verdade é a música dele Eu adoro ele Ele é o meu amigo Mas um, dois Um, dois, três, vamos!